Nesse vídeo, eu quero estar vendo com vocês a versão mais leve do Windows 10 já feita oficialmente pela Microsoft. Vocês sempre estão me perguntando, Xerife, qual a versão mais leve do Windows 10 que não tenha sido feita por terceiros, tá? E é bem difícil a gente trazer uma versão que não tenha sido editada ou melhorada por outra pessoa, pois em si, a Microsoft não traz versões limpas para o público, para usuários comuns, tá? Porém, tem uma versão do Windows em específica que é boa o suficiente para você utilizar no seu dia a dia. Fala pessoal, aqui é o Xerife. Eu vim trazer para vocês essa versão do Windows 10 aqui, que é oficial da Microsoft. Mas antes de qualquer coisa, eu quero estar conversando com vocês sobre essa versão, porque é super importante que vocês fiquem cientes de muitas coisas. Primeiro ponto é que essa não é uma versão comum e você não vai conseguir baixar ela por aquele método simples que você normalmente faz lá onde baixa a versão Pro e Home, tá? Segundo ponto é que essa versão não é indicada para usuários comuns, mas nada impede de você utilizá-la no seu computador e eu vou já falar um pouco mais sobre isso, tá? Uma das coisas que você precisa saber sobre essa versão é que ela não vai receber atualizações de versões como as versões comuns para usuários, versões que vocês normalmente estão acostumados, como Pro, Home, Home, Singly, etc. Essa versão em específico, ela só recebe atualização de versão a cada 36 meses, tá? Então é muito tempo. Tem um lado bom nisso e um lado ruim. Qual o lado bom, Xerife? O lado bom é que você não vai ficar com um monte de versão sobrepondo o seu Windows ali todas as vezes que ela atualizar para uma versão nova. E normalmente, quando a ISO fica se sobrepondo ali com novas versões, o seu Windows começa a ficar mais pesado e seu computador mais lento. Qual o lado ruim disso, Xerife? Quando tiver uma novidade, você não vai receber, tá? Uma novidade de versão, você só vai receber na próxima ISO do Windows daqui a 36 meses. Mas nada impede que você utilize essa versão do Windows e receba todas as melhorias e correções que a Microsoft está sempre enviando, tá? Essa versão, ela é super limpa, ela não tem bloatware e nem tem aquele monte de aplicativo que você normalmente não utiliza. Essa ISO aqui, eu costumo utilizar em computadores de parênteses aqui meu e eles nunca tiveram problemas com ela e o computador roda super bem há mais de anos. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre essa versão para você ver o quanto ela é boa e o quanto ela é limpa. Primeiramente, clicando aqui no menu iniciar, você consegue ver que ela é uma ISO limpa. Ela não tem aquele monte de aplicativo, ou seja, aquele monte de Brute Wave que normalmente vem poluindo o sistema todo, tá? Essa versão em si que eu estou deixando para vocês, tá? Na verdade, eu não vou deixar aqui nesse vídeo, mas você pode entrar no nosso grupo do Telegram porque lá o pessoal vai te auxiliar a ter acesso a essa versão já que ela não é simplesmente ir no site da Microsoft, tá? Ela tem que ser liberada para você testar por 180 dias. Aí você testa lá e se gostar, você está comprando a sua chave de licença do Windows. Observe que essa versão já tem a Microsoft Store, mas as versões anteriores já não tinham, tá? É uma ISO limpa que não tem aquele monte de aplicativo de anúncios patrocinados e aquele monte de tralha que consome muito no seu hardware e vem pesando no seu sistema. A ISO não chega a consumir os 25 GB da versão padrão, tá? Eu vou mostrar para vocês o quanto ela consome. E observe que essa ISO só ocupa 11.2 GB do seu HD, tá? E ela não é uma ISO modificada, ela não é uma ISO alterada por terceiros, tá? Ela é uma ISO totalmente clean, bem limpa e oficial da Microsoft. O outro ponto é que o consumo de hardware também não chega a ser tão diferente, tá? Mas você tem sim uma melhora ali em questão de consumo. Ela não é uma ISO que vai consumir tanto quanto o Windows 11 Pro ou parecido, tá? Observe que ela tem um pouco menos de processos, aqui chega na casa dos 112. Já a ISO Pro fica nos 127, 130 nessa base aqui. Em memória RAM, 1,6 GB de 4 GB de RAM sendo consumido. A gente não tem tanta diferença aqui nesse ponto. A maior diferença aqui do consumo da ISO é em CPU e também em disco, tá? Sem contar que ela é uma ISO muito boa, muito rápida, que você vai utilizar por anos sem ter problemas. Lá na casa da minha mãe tem um computador lá que está com a versão 2019 dessa ISO. E roda fluido até hoje e nunca tiveram problema a usar. Então se você quer uma ISO, uma versão do Windows 10 leve e oficial da Microsoft, na qual você não vai ter nenhum problema, eu te indico essa versão. Você não vai receber atualizações bugadas, você não vai receber aquele monte de versão que fica sobrepondo. E seu PC também não vai ser uma cobaia de teste, você não vai ter seu sistema sendo corrompido do nada. Mas Xerife, você falou, falou, então me diz aí qual é essa versão, meus manos. Essa aqui é a versão do Windows 10 IoT LTSC. Ou até mesmo a LTSC já vai servir muito bem pra você, porque são versões mais leve do Windows, tá? Entrando aqui em sobre, você consegue ter algumas informações. Observem aqui que é a versão IoT Enterprise LTSC. Versão 22H2, aqui também a build mais atual, tá? Ressaltando pra vocês que essa é uma ISO indicada pela Microsoft pro pessoal que tem empresa, que tem loja ou para fins governamentais. Mas se você quiser usar aí pro seu computador no dia a dia, pra jogar, trabalhar, nada te impede disso. É uma ISO excelente que vai servir muito bem pra você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que ajuda demais. E é isso, meus manos. Um forte abraço e valeu!